Agora nós vamos acionar a repórter Kelly Martins, inclusive a Kelly já está lá na rodoviária para saber todo o processo que aconteceu durante esta manhã. Kelly, quais são as novidades? Se você já tem uma novidade, pode passar para nós aí, por favor. Bom dia. Olá, Israel. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha o TVC Agora de hoje. Pois é, eu estou justamente neste trecho, neste ponto que você acabou de mostrar, aonde o teto da rodoviária municipal aqui de Três Agoas cedeu. Vou até pedir para o nosso cinegrafista, o Rosildo Moura, mostrar aqui como que está neste momento. Nós já estamos com uma equipe técnica da prefeitura que acabou de chegar para mexer na estrutura metálica. O Rosildo está mostrando ali o teto. A rodoviária tem 43 anos, Israel, e não acompanhou aí a reforma, não foi feita uma reforma adequada nessa rodoviária durante todos esses anos. Então, a rodoviária, ela é de uma estrutura metálica, mas o forro é totalmente de madeira. E esse é o grande risco, né? Qualquer momento, essa estrutura de madeira, ela pode acabar desabando aqui na rodoviária e acontecendo algum acidente. Neste momento, o Rosildo está mostrando a equipe da prefeitura chegando com algumas estruturas metálicas. Eles vão fazer ali um aparato para tentar segurar o teto, né? Até que seja feita toda a inspeção, todas as normas técnicas aí do Corpo de Bombeiros e também da Defensoria, da Defesa Civil, na verdade, que também está aqui presente. No momento, Israel, há o embarque e desembarque de passageiros. Os ônibus estão circulando normalmente. Eu vou aproveitar agora, Israel, que eu estou aqui e também o coordenador da Defesa Civil já está chegando aqui ao meu lado, o Elton Alves. Coordenador, obrigada primeiramente pela entrevista. Qual que é o próximo passo? Houve a interdição parcial, mas há a possibilidade de ainda hoje a rodoviária ser totalmente interditada? Tudo bem. Não, na realidade, nós fizemos aí os procedimentos, né? O Corpo de Bombeiros esteve aqui também na parte da manhã e com o nosso engenheiro da prefeitura, foi avaliado que essa parte aqui, há uma interdição nessa parte que os técnicos estão chegando aqui agora para a reforma, né? Então, não haverá interdição da prefeitura, da rodoviária, né? O que vai haver aqui é uma interdição desse local pontual, que pega aqui até uma parte dos banheiros, né? Para que venha haver aqui os consertos aqui necessários, né? E tirar aí todo o perigo aí de acidente aí que possa atingir os nossos munícipes. Mas diante dessa bistoria, foi constatado que não há nenhum tipo de perigo ou de risco de acidente e até desabamento do teto? Do local, sim. Desse local que está sendo agora, né? A equipe está chegando aqui. Desse local que vai ser trabalhado, há risco, sim. Dos demais, não. Então, fizemos aqui o isolamento do local para mexer, né? Eles vão estar trabalhando aqui agora. E os demais, o fluxo vai correr normalmente, sem problema nenhum. O embarque e desembarque continua normalmente? O embarque e desembarque continua normalmente porque não houve uma área de... Não foi afetada a área dos guichês ali. Então, ali está tranquilo, né? Então, é mais a área do banheiro e essa ponta final aqui. Quanto ao laudo técnico, o Elton, há agora uma necessidade ainda maior de construir uma nova rodoviária ou então fazer uma reforma adequada de forma emergencial? Não, com certeza. Na realidade, já havia... Já estava acontecendo isso, né? Por esses dias já ia acontecer o processo de revitalização da rodoviária, segundo o nosso prefeito municipal. Agora vai acelerar mais ainda, né? Mas já havia essa preocupação por parte da gestão municipal e agora, né, abriu as portas aí para antecipar essa revitalização. Então, hoje, durante todos os dias, a equipe técnica vai continuar trabalhando por aqui? Isso, exatamente. Exatamente. Eu creio que, no máximo, em menos de três ou quatro dias já está resolvida essa situação. Há possibilidade de haver uma rodoviária fora do perímetro urbano? O senhor é favorável em relação a isso? Então, na realidade, é mais uma questão de gestão, né? Eu acho que aqui está atendendo bem a comunidade e ainda mais depois da revitalização. É um local bem localizado, né? Então, eu acredito que com a revitalização aqui vai atender bastante os munícipes de Tras Lagoas. Eu te agradeço as informações. Vou deixar o senhor acompanhar a equipe técnica ali que já estava acionando o senhor. Obrigada pela entrevista. Israel, a Prefeitura de Tras Lagoas também mandou uma informação, né, sobre a situação aqui, falando que a administração aqui da Prefeitura é da APAI. A APAI fez uma reforma de pintura, de mudanças, de revitalização aqui no prédio da rodoviária, mas a Prefeitura, ela tem um projeto desde 2019 para que seja feita uma reforma totalmente adequada para que acompanhe o prédio que tem 43 anos. A previsão era ter iniciado em 2020, mas não foi possível. Agora, segundo a Prefeitura, será iniciado de forma emergencial, ainda neste semestre, com todas as adequações necessárias para que não aconteça isso que acabou de acontecer hoje, na manhã desta quinta-feira. Então, a Prefeitura, ela disse que vai fazer essa reforma ainda neste primeiro semestre e que se houver necessidade da interdição total da rodoviária ou qualquer tipo de suspensão de embarque e desembarque, isso também será anunciado e haverá aí um realocamento, né, um outro local, um outro ponto para que aconteça, então, desembarque e embarque. Até o momento, a rodoviária continua funcionando normalmente.